Não consigo nem chorar. Dane-se o destino que as Nornas desceram. Por que a rispidez, Vikingar? Essas são as cinzas fúnebres da minha última tripulação de incursões. Um por um, eles caíram. É uma perda dolorosa. E tem mais. Uns dias atrás, notícias da Noruega me disseram que minha família foi levada pela peste. Todos eles! Todos! Vikingar. Minha esposa, meus filhos... Os meus pequenos graciosos... É demais. Fique de luto pelas suas perdas, amigo. Não consigo chorar. Como guerreiro, aprendi que não devo. Você... Você poderia me dar permissão para chorar? O que quer dizer? Você é Vikingar, como eu. Quem sabe se me der permissão? Eu molharia a terra com uma tormenta de lágrimas para aliviar a dor. Me considere, seu caudilho. Considere que estou no comando. Chore, Vikingar. Chore. Não dá. Não dá. Eu não consigo. Eu não consigo. Deus... Deus... A CIDADE NO BRASIL